Já tá fazendo uma semana que eu entrei numa furada e arrumei a maior confusão Bebi demais, suquei sem freio, chavequei o mundo inteiro, era o dono da situação Já era alta a madrugada e uma morena ajeitada inventou de passar por mim Cheia de charme, jogadinha no cabelo, foi certeiro, com certeza ela piscou, eu vi Tudo combinado, num sinal disfarçado, que na verdade era ou não Arrastei lá pro banheiro, agi no desespero, e o que eu ganhei foi um tapão Deu xilique na menina, ela me disse que libera só depois que ela casar Pra mim não dá, pra mim não dá, errei o tiro do B.O., eu vou vazar Deu xilique na menina, ela me disse que libera só depois que ela casar Pra mim não dá, pra mim não dá, errei o tiro do B.O., eu vou vazar Já tá fazendo uma semana que eu entrei numa furada e arrumei a maior confusão Bebi demais, suquei sem freio, chavequei o mundo inteiro, era o dono da situação Já era alta a madrugada e uma morena ajeitada inventou de passar por mim Cheia de charme, jogadinha no cabelo, foi certeiro, com certeza ela piscou e eu vi Tudo combinado, num sinal disfarçado, que na verdade era ou não Arrastei lá pro banheiro, agi no desespero, e o que eu ganhei foi um tapão Deu xilique na menina, ela me disse que libera só depois que ela casar Pra mim não dá, pra mim não dá, errei o tiro do B.O., eu vou vazar Deu xilique na menina, ela me disse que libera só depois que ela casar Pra mim não dá, pra mim não dá, errei o tiro do B.O., eu vou vazar Ela me disse que libera só depois que ela casar Errei o tiro do B.O., eu vou vazar Deu xilique na menina, ela me disse que libera só depois que ela casar Pra mim não dá, pra mim não dá Errei o tiro e do B.O. eu vou passar